Criançada, tudo bem? Aqui é o professor David Moraes, professor de musicalização do projeto Orquestrando Sonho nas Escolas. Hoje, na 22ª aula para o primeiro ano, eu vou dar continuidade àquele assunto das figuras rítmicas, onde nós estávamos trabalhando o ritmo através de algumas figuras que eu mostrei para vocês, que eram essas, quem lembra o nome delas? Primeiro, a gente deu um apelido, que era de acordo com o tempo de duração delas, que era... eu não vou falar, tá? E depois, eu ensinei para vocês o nome real de cada uma delas. Vocês vão falar aí para mim. Essa daqui era a... Essa daqui é a... E essa é a... Tá? Espero que vocês lembrem de todas elas. E aí, depois, a gente fez um trechinho de uma canção utilizando essas figuras. Só para relembrar aqui um pouquinho, eu vou fazer com vocês. Que era assim. Tá, ti-ti-ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-ti-tá, tá, 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 ti-ti-ti-ti-tá. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Vou fazer a mesma canção, só que um pouco mais completa, vamos dizer assim, né? Ó. E hoje vai aparecer o que a gente estava chamando de... Tu... Vocês vão ter que lembrar o nome dessa... Dessa nota aí, né? Dessa figura. Tá bom? E aí, a gente vai fazer o trecho da canção e vamos utilizar essa outra nota hoje. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos lá. Tava assim, né? Deixa eu só parar aqui. Era. Tá, ti-ti-ti-ti-ti-tá, tá, 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 ti-ti-ti-ti-tá, tá, 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 ti-ti-ti-tá, tá, tô. Né? Perceberam como ficou mais completa a canção? Vamos falar só o ritmo, tá bom? Sem melodia nenhuma Só o tá, ti, ti e o tô aqui Tá, ti, 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 ti Tá, tá, tá Ti, 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 ti Tá, tá, tá Tá, ti, 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 ti Tá, ti, 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 ti Tá, ti, 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 ti Tá, tô Agora vocês, tá bom? Vou colocar o dedo aqui e vocês vão fazer aí Desde que eu coloquei até um Um tracinho aqui, ó Pra lembrar que essa daqui demora mais um pouco Ela faz Tô, né Então agora eu vou cantar aqui, ó E vocês é que vão acompanhar aí, tá bom? Não vou pôr mais o dedo É Tá, ti, 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 ti Tá, tá, tá Tá, ti, 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 ti Tá, tá Tá, ti, 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 ti Tá, ti, ti, ti Tá, ti, ti, ti Tá, tô Tá bom? Eu quero ver todo mundo fazendo essa atividade Não esqueçam de me falar qual o nome de cada nota Tá bom? O nome de cada figura O nome certo, não o apelido Beleza? E não esqueçam também Que vocês moram No meu coração Um grande beijo Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau